E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixaxadrez.com, é nóis. A 5 a 2 pra mim, já joguei com esse cara. E aí o Leandro Chess Comuna ainda tá na área aí, né? E estamos aí discutindo sobre o comunismo. Cara, eu dou uma dica aí, quem for a favor ou contra o comunismo, fica a dica de ver um vídeo no canal no YouTube, chama Thiago Braga. Acho que os comunistas todos devem conhecer, né? Porque o cara é tipo o terror, né? Na comunada, né? Os argumentos dele ali são um pouquinho difíceis de refutar, sabe? Thiago Braga, do canal... Eu acho que é Brasão das Armas, eu não me lembro agora exatamente o nome exato. Eu vou ficar devendo, viu? Mas eu tenho quase certeza que é isso, Brasão das Armas. Então, é... Fica a dica, viu? Thiago, se você colocar Thiago Braga no YouTube, já vai aparecer, entendeu? Então, fica a dica aí. Porque assim, eu hoje em dia, eu sou da teoria o seguinte. Em vez de eu ficar inventando ideias na minha cabeça e tal, sobre qual que é que seja o assunto, é mais fácil eu dar uma mínima pesquisa, seja no YouTube ou bibliografias, e daí, através dessa mínima pesquisa, eu me informo melhor. E o YouTube, eu sei que não é a melhor fonte de conhecimento que existe no planeta, né? Tem seus erros aí, o YouTube, né? Mas, assim, tem coisas produtivas... Olha o cara querendo empatar aqui. Olha o cara querendo empatar. Vou jogar esse e vou rocar. Se ele jogar bispo B5, eu jogo torre B8. É um gambito aqui. O cara nem quis, viu? Então, eu sou da teoria o seguinte. Em vez de eu ficar inventando coisas na minha cabeça, dando murro em pontos de faca, é mais fácil eu chegar e pensar assim. Tem alguém que manja dos paranauês sobre determinado assunto? Por exemplo, no YouTube? Ah, tem. Não é difícil achar. Então, é o seguinte. Vou dar uma pesquisada nos canais dos caras que sabem muito mais do que eu, entendeu? Sobre qualquer assunto. E aí, se com alguma filtragem mínima, né? Você não precisa de fazer uma ultra-filtragem, né? Dá pra saber o que é um conteúdo minimamente decente, sabe? O problema, às vezes, é você cair num canal lixo e achar que aquilo é incrível, né? Aí esse é o problema. Mas aí, os neurônios que temos na cabeça serve pra isso, né? Pra filtrar, né? André, é esse. Então, o canal desse Thiago Braga. Eu acho ele interessantíssimo no assunto... Ah, história em geral, né? Ele fala muitas coisas sobre história. Inclusive, a primeira vez que eu vi vídeos desse cara nem era sobre comunismo e coisa desse tipo, entendeu? Era sobre, sei lá, um vídeo aleatório de uma guerra antiga, sei lá. Falei, pô, o cara explana bem as coisas, né? Mas aí, depois, eu vi que o cara começou a ser odiado da comunada. Eu falei, opa, se o cara é odiado pela comunada, então ele tá fazendo um bom serviço, entendeu? Se os comunistas não gostam dele, é porque ele tem algum valor. Aí eu fui ver. Fui ver o cidadão. Falei, rapaz, é que o cara é bom mesmo? Falei, rapaz, é que o cara é bom mesmo? Mas aí, então assim, por exemplo, sobre a guerra do Hamas com Israel. Eu fui lá, é muito simples. Você vai lá, faz uma pesquisa aí no YouTube, sem muito mistério. Você vai achar bons caras analisando. E aí você dá uma filtradinha básica, né? Mas agora, só um detalhe. Deixa eu só dar uma focadinha aqui, porque... Estou um pouco sem espaço aqui, entendeu? Nessa posição. Estou um pouquinho espremido aqui nessa partida aqui. P4 é interessante para tirar o peão do ataque do bispo, né? Vou jogar isso. O que é que, como nada, sempre quando a gente vai atacar o comunismo, eles falam, foca no xadrez. Não, cara, eu não estou afim de focar no xadrez aqui. Estou afim de atacar o regime mais genocida da história. E aí? Posso atacar o regime mais genocida da história? Posso falar mal dos comunas? Posso, não posso? Afinal de contas, o meu cérebro não funciona só para xadrez, entendeu? Quero falar mal do comunismo. E aí? Algum problema? Acho que não tem problema não, né? Não tenho liberdade de expressão, né? Olha o peãozinho e olha o duplo. Você não consegue olhar as duas coisas. Camarada. Vou tomar esse pimpulho aqui. Agora um peãozinho a mais. Agora é só trabalho. Agora é festa. Vou jogar esse aqui. O cara ainda fica meio cravado aqui. Talvez o torre B6 era melhor. Mas eu acho engraçado os críticos de... Sobre questões políticas. Quando eles veem alguém que não é nenhum imbecil criticando o regime que eles adoram. Eles falam, não, você tem que falar de xadrez. Eu falo, não. Quero falar de xadrez. Agora não. Quero falar de qualquer outra coisa. Quero falar mal da comunada. E aí? Posso falar mal da comunada? Pera aí, calma. Agora eu tenho que calcular aqui. Cavalo top, pô. Rei, pô. Rei D3, rei aqui. Ah, é. Pode. Vou jogar esse, 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 esse. FG6. Ganhar partido. Ah, cidadão, você não calculou isso? Sério isso? Esqueceu do tempo extra? Pô, isso é um princípio básico dos finais, né? Pô, Chuvalov. Você tava me apertando bem, viu, Chuvalov? Você tava bem aí. Não vou mentir, não. Tava um pouco esmagado aqui. Ó, até aqui tava tudo certo. O cavalo C6 era melhor. O cavalo fica... Com certeza, né? Óbvio que o cavalo fica melhor aqui, né? Aí, beleza. Tá, troquei. É, aqui talvez assim, o prudente seria repetir lance. Mas, não tô afim, né? Entendeu? Poderia ter repetido, mas... Era, talvez, a decisão mais correta. Repetir lance aqui. Mas eu aceito ficar um pouco pior e correr o risco da vitória. Não sei se faz muito sentido isso que eu falei, mas... Olha, aqui eu tava me sentindo bem, bem mal, mas tá igual a posição. Ó, pra você ver como que, às vezes, as emoções nos traem, né? Tá igual a posição. Por que que eu tava me sentindo horrível? Ah, eu joguei bem aqui. Uh, esse lance foi um erro, hein? Tem que ser torre A3. Deixar o milharal... Ah, jogado... As moscas. Tá, aqui ele tinha cavalo G6. Como que é isso? E se eu, por exemplo... Tirar o rei pra... F8? O que o computador tá fazendo, velho? Ah, o computador é idiota, né? Ele tá repetindo aqui. Ah, computador. O computador tá dando vantagem, aí eu faço os lances dele, ele repete a posição. Então não tem vantagem, não, miserável. Ele jogou esse. É esse. Chequinho. Ah, e agora eu fiquei melhor? Fiquei melhor? Não, tá igual. Não é verdade, gente. Deixa eu ver se minha manobra foi correta. É, agora... Depois que eu ganho o peão, aí... Beleza. Não quer? Não, tá certo aqui o que eu fiz. É, aí depois... Hora extra, né? Hora extra do... Não foi uma mini hora extra, né? Então, o que eu tava falando, antes da partida aqui, é o seguinte, a questão pra mim é bem simples. Você quer aprender um assunto, você vai nos livros, né? É sempre a fonte mais confiável, né? Mas, assim, tem muito canal no YouTube hoje em dia que resume bem as coisas. Então, por exemplo, você quer, sei lá, palpitar sobre a Guerra de Israel. Vai lá, dá uma pesquisa aí rápida, aí tem uns podcasts rolando aí. Aí sempre vai alguém lá especialista, em um contraponto, você vai lá ver o... o ponto de vista dos caras, os dados que eles apresentam, e aí você tira suas conclusões, entendeu? Você também não precisa concordar com tudo que o cara... Você vai falar sobre comunismo, idem? Tem muito assunto na internet. Agora, o que não dá é pra você também pegar só uma fonte, toda enviesada, recheada de doutrinas aí, marxistas aí, e tratar aquilo como se fosse a verdade universal, e todo mundo que é contra aquilo, fascista, nazista, né? Aí... aí não dá, né? Tipo... Esse que é o problema, né? E outras, quando você pega uma fonte, você não precisa concordar 100% com ela. Às vezes, tem cara que o cara fala as coisas interessantes, mas aí fala um monte de merda pra acompanhar. Aí você filtra a merda, foca no que você achou interessante, né? E, por exemplo, o que acontece na Argentina agora? O efeito Millet, né? Bem, pra mim o raciocínio é bem básico, não é nem questão de direita e esquerda, não é essa a questão. A questão é a seguinte, tinha um plano acontecendo, que era lá o plano do esquerdismo, lá do Alberto Fernandes, com a Kish, aquela mistureba ali, o peronismo, né? Beleza. Esse plano claramente falhou. Independente se você é de direita ou se você é de esquerda. Você gosta desse grupo ou não. O plano falhou, entendeu? Aí o mais bizarro, que é o que o pessoal consegue entender, é o seguinte, o plano tá falhando, é como se fosse o Titanic. O Titanic tá indo em direção ao iceberg, e o pessoal fala assim, agora vai ter uma eleição. Nessa eleição vai decidir se o Titanic vai pro iceberg, ou se ele desvia a rota. 180 graus. Aí o pessoal fala, quem vai nos representar? O pessoal lá de esquerda, quem vai nos representar? O ministro da economia. Aí você tá de brincadeira, né? 140% de inflação, e eles vão mandar justamente o ministro da economia, o peso valendo ridículas, valores totalmente absurdos, aí vai justamente o ministro da economia, nem pra colocar qualquer outra pessoa. Aí pensa só, eu vou usar o meu tique e o teto, eu penso assim, pô, peraí, de um lado, tem um cara que é doido, mas pelo menos ele propõe mudanças. E do outro tem um cara que faz parte do barco que tá afundando, e ele ainda, possivelmente, é o principal responsável pelo fracasso econômico, o cara é o ministro da economia. O ministro da economia é o cara responsável pelo fracasso econômico, você goste dele ou não. Aí eu falo, peraí, 142% de inflação anual, o peso, quanto é que deve estar o peso ali? Agora deve ter subido um pouco, né? Aí eu falo, não, peraí, pelo menos eu vou postar em alguém que muda a direção do Titanic, né? Porque o Titanic claramente tá indo pra geleira, não dá ali. Então não dá, né? Aí é uma questão, você tem que mudar a direção, não tem cabimento. Política tem essa questão de essa oscilação entre direita e esquerda, ela é algo natural, entendeu? Posso falar da democracia. Você ficar só apostando num lado, e o lado tá afundando, porque se estivesse indo bem, ok, né? Não, vou manter o esquerdismo ali na Argentina porque tá brilhante, ok? Beleza. Mas é que esquerdismo e brilhantismo meio que não combinam, mas isso é outra história. Ah, e tem que ter uma mudança de Ares, entendeu? Se não fosse o Milley, seria qualquer outro cara ali. É que o Milley, talvez a gente chamou mais atenção ali pelas maluquias que ele faz, né? As frases ali de impacto, isso aí chamou a atenção da galera, né? Mas o que é inadmissível é você apostar no mesmo time perdedor, entendeu? Isso aí que não tem cabimento. Tipo, o barco tá indo, o Titanic tá indo em direção à geleira. O iceberg. E você não vai mudar a direção? Então aí teria que afundar mesmo, né? Então é só uma questão de lógica, né? Isso aí chama-se raciocínio lógico. Entendeu? Não faz sentido você. É igual um time de futebol. Tá lá, só levanta, taca, 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 taca. Aí de repente aparece uma janela de oportunidade de trocar a direção e trocar alguns jogadores. Aí você fala, não, vou manter aqui que vai dar certo, assim. O plano, a gente tem 10 derrotas seguidas, mas agora vai mudar. Não, você tem que mudar, entendeu? Se mudar o treinador, tem que mudar o camisa 10, tem que mudar, sei lá, né? Essas aí, né? Também não pode só fazer igual faz no futebol, só muda o treinador, né? E continua todos os perebas em campo aí, também não adianta, né? Mas, enfim. O Magda é tudo certo. E é igual, eu penso, assim. Não quer dizer que o Milley vai ajeitar as coisas, mas pelo menos é uma mudança do que estava, do fracasso que estava dirigindo, entendeu? Pelo menos é uma tentativa de mudança. Se você ficar lá na mesma, pô, pra mim, realmente, assim, não faria sentido se o Minisa Economia quebrada, totalmente esfarelada, ganhasse. Aí seria um atestado de burrice pro pessoal povo argentino, assim, sem tamanho.